Agora vamos proceder aqui com o polimento Bem pessoal, beleza? O carro está devidamente seco Agora vamos proceder aqui com o polimento O que acontece? Eu fiz o retoque até aqui O verniz está morrendo nessa região aqui O lixamento está um pouco à frente O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lixar essa área de encontro do verniz que eu apliquei aqui Com o verniz do carro Até que essa borda do verniz fique invisível Mesmo fosca, ela tem que ficar invisível Quando ela ficar invisível no fosqueamento Significa que quando eu vier com a boina, com a parte de polir Ela vai brilhar e não vai mostrar a emenda Vamos lá O lixamento para o polimento Começa com a lixa 1200 Prossegue para 1500 e finaliza com a 2000 Vamos lá É importante que sempre que você, antes de você lixar com o polimento Passar uma água no carro para tirar as poeirinhas Porque senão a lixa pode pegar na poeira e arranhar o carro Passar uma água no carro Passar uma água no carro Ao lixar, é importante você estar passando o seu taquinho de borracha para dar uma secada para você ver se realmente não tem marca nenhuma. Bem, beleza. Agora, eu vou fazer o lixamento aqui dessa área com a lixa 1500. Sempre temos que pensar o seguinte, sempre vai haver uma lixa após a outra. Então, não podemos lixar muito com a primeira lixa. A primeira lixa é só para quebrar, tirar um pouco dos cisquinhos que estão mais por cima. Depois a gente refina com a 1500. Vou finalizar aqui o lixamento com a 1200 e passar para a 1500 já já. Beleza, lixamento com a 1200 executada. Agora vou fazer o lixamento com a 1500. Bem pessoal, acabei de lixar com a 1500. Agora vou lixar aqui com a 2000 para finalizar. Vamos lá. 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 Se inscreva. Se inscreva. Pronto, galera. Lixadinho com a 1.200, 1.500, 2.000. Agora nós vamos aqui estar começando o polimento aqui com a boina de lã, pasta de poli número 2. A gente esfrega, passa ela assim um pouquinho, não precisa ser muita, não precisa exagerar. E aí 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 É isso aí rapaziada Poli aqui com a massa de polio número 2 Que é a boina vilã Agora eu vou para a boina de espuma Com esse líquido lustrador aqui Para fazer o refino aqui do polimento Tá ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza, finalizei aqui com o líquido lustrador A boina de espuma Agora eu vou passar aqui o líquido finalizador Tá? O líquido finalizador É uma cerazinha sem silicone Tá? Para criar uma camada protetora aqui E acabar de limpar e espelhar a peça Pode ser aplicado com a flanela Com algodão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Beleza, galera Uma vez passada, uma vez passada aí a cerinha Aquela desejada placa do YouTube Né? Vou dedicar a vocês aí Todos vocês aí que acompanham Que estão sempre firme e forte comigo aí No canal, né? Galera que está inscrito aí Que não recebe notificação Galera, clica no sininho Sininho que fica aí, ó No cantinho do seu canal Clica nele para você receber aí As atualizações dos vídeos, tá bom? É... Para a gente não perder essa parada aí Tá bom? Qualquer dúvida, entra em contato Meu WhatsApp está sempre por aí Pelo canal, espalhado aí Tá? Quiser entrar em contato pelo WhatsApp Demora um pouquinho para responder Porque é muita gente Mas chega o momento que eu respondo Tá, falou? Vamos lá Vamos lá, vamos dar sequência aí Espera puxar aqui Passar aquele algodãozinho Vou dar uma limpezinha mais ou menos No carro aqui E mostro para vocês Vai na luz ali Valeu Bem, galera Puxou Agora vou passar aqui o algodãozinho Removendo aqui o excesso da cera Tá? Vou limpar o carro e mostrar para vocês Vamos lá Vamos lá Música Bem, selinha removida, agora vamos a limpezinha do carro aí, para a gente finalizar essa parada, vamos lá. Bem rapaziada, está aí ó, carro limpinho, lateral retocada, vou mostrar a vocês aqui mais de perto. Então como vocês viram, o retoque foi aqui nessa região aqui, a emenda de verniz foi aqui, foi aqui, foi aqui em cima de fora a fora, entendeu? E foi aqui embaixo nessa parte aqui. Veja bem que não tem marca nenhuma, olha bem aí que você não vai ver marca nenhuma. Vou tentar filmar, era para ter marca aqui em cima, não tem marca nenhuma. Está vendo? Aqui, olha. Está vendo? A emenda aqui atrás, sem marca nenhuma de emenda, sem marca de tinta por debaixo, manchada. Está vendo? Aqui na frente não tem marca nenhuma também. Tudo que você está vendo aí é sombra, né? Porque o carro está brilhando. Entendeu? A emenda feita aqui embaixo também, essa regiãozinha aqui, né? Você vê que não tem marca de emenda. Está perfeito, olha. E não tem aquela marca de bola de tinta aqui, porque eu abri. Entendeu? É o que eu falo com vocês, eu não aconselho fazer isso, aconselho dar verniz na peça inteira. Mas, às vezes, o proprietário quer que faça o retoque, né? A gente vai fazer. Entendeu? Mas você vê aí, olha. Esse foi um retoque na cara, não foi um retoque maquiado, não. Na cara, está aqui, olha. Tem emenda nenhuma aí, olha. Cadê a emenda? Emenda nenhuma aí. Nenhuma. Entendeu? E foi várias emendas, hein? Aqui, em cima, de fora a fora. E ainda emendei nessa região aqui, olha. Olha aí, olha. Cadê a marca? Marca nenhuma. Retoque feito aqui nessa região. Então, tá aí, rapaziada. Show de bola. Quem gostou, dá seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e misturado. Falou, galera? Quem puder se inscrever, se inscreve. Quem puder comprar o e-book para ajudar eu a montar minha oficina aqui e fazer o galpão, eu agradeço. Mas, tá aí, olha. Isso que é carreta, olha. Olha o rodão. Show, né? Vamos lá, rapaziada. Tamo junto e misturado. Vai nessa. E aí, olha o rodão. 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 E aí, olha o rodão.